Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, quarta-feira-nei inaugura uma lista de binalo suco da alessu posto administrativo Rai Laco. Sanana Guzmão considera uma lista de formato que não lheira em baseira São Fonsira. Na cerimônia de inauguração, Kairala Sanana Guzmão, a geração Fonsira precisa valorizar a cultura timor, também a cultura e a identidade. A gente tem um contente de que vim com você se estivesse em uma lista de binalo suco da alessu posto administrativo Rai Laco. A gente tem um contente de que não lheira em baseira a cultura, também a identidade. Carita, ao sorte e ao gosto de identidade, Maquirané, Botémaca, Carita, Rússio, Oluqueras, do agora, a nação, oi, Xevicira, oi, Fuleona, Rússi, Quedas, Ida, Rua, Toro, Sarulo, Sarulicira, Doícos, Idané, Doni, Idané, Maga, Idané, Clámaras. Idané, 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 Clámaras, Boa dída, Xeluc, Maate, Baralea, Oba, Inferno, Magia, Idané, 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 Clámaras, Idané, Cultura, Idané, Maga, Idané, Maga, Hálo, Ida, Sai, Timoróa, Láé, Ida, Lós, Timoróa, Né, Dúni, agradece, Béime, oportunidade, Maia, Mútu, Guime, Ato, Ida, Ina, Gura, Né, Dúni, Tamba, Bocinense, Lore, Ná, Rússi, Aú, Entrega, Vila. Oanhusi Umelisan Binalo Atual Sefisuku Delezu Ananias Juno Hateten, Umelisan Refere Construi Tamba Hahuhusi Beyalasira. Biala Seramia Hanesa, Né, Rassau, Origi, Kuma, Lissa, Bunalo, Maihusi, Aú, Ida, Huxi, Irai, Shuaik, Amasa. Aú, Nyanara, Maka Hanesa, Oliveri, Ia, Tempo Neva, Aú, Ne, Maitama Iha, Ermer Hailal, No, Sai, Fali, Huxi, Ermer Hailal, Oli, Maitama Iha, Tuklu, Maudiu. No, Sai, Fusi, Tuklu, Maudiu, Nuriho, Manuaman Ida, Maitama Iha, Vidao, Manponi. Maitama Iha, Vidao. Manunemos, Popore, Aú, Ne, Hasai, Kedas, Rai, Nyanara, Vidao, Manponi. Aú, Ne, Olofeto, Iha, Neva, Aú, Nyanara, Maka, Vidao. Aú, Ne, Rua, Sai, Fusi, Vidao, Manponi, Vidao, Manponi. Aú, Ne, Maitama Iha, Uma lista refere Hahu, Iha, Loron, Sanulu, Resinlima, Fulan, Julio, No, Remata, Ohing, Ne, Bejetan, Contribuição, Husi, Umauan, Binalo, Romontante, Rihunlima, Atusia. Husi, Ermera, Joana, Muenteru, Ba, RTTL.